O Novo Testamento, em sua íntima ligação com as escrituras hebraicas, no cumprimento de suas profecias, símbolos e realidades espirituais, nos torna mais acessíveis e compreensíveis os verdadeiros significados redentivos e escatológicos do Antigo Testamento. E isso não seria diferente quanto ao funcionamento do santuário em sua relação com essas e outras verdades da Palavra de Deus. Na carta aos hebreus, Paulo emprega alguns termos em conexão com as realidades espirituais e celestiais, que esclarecem o que significava o santuário terrestre. E essa compreensão nos ajuda a entender o propósito do ministério sumo-sacerdotal celestial de Jesus Cristo. Esses termos são parábola, em Hebreus 9, verso 9, figura, em Hebreus 9, verso 24. E sombra, em Hebreus 8, capítulo 5, também 10, versículo 1. Analisaremos cada um desses conceitos para encontrarmos a verdade sobre o santuário terrestre e sobre o significado da adoração israelita, em conexão com o cumprimento em Cristo das profecias e ensinamentos do Velho Testamento, e em harmonia com seu ministério no santuário celestial hoje. A primeira dessas passagens é Hebreus 9, verso 9, onde lemos, é isto uma parábola para a época presente. O apóstolo, no contexto, está dizendo que isto, a adoração no santuário terrestre, apesar de ser ineficiente para limpar realmente a alma do pecado, era uma parábola sobre as realidades maiores e mais perfeitas em Cristo. A palavra parábola transmite significados como tipo, símbolo, ilustração, alegoria, todas palavras com conotação pedagógica. Era a propósito de Deus que o sistema do santuário funcionasse como uma grande parábola ritual e pedagógica para ilustrar e ensinar as verdades do plano da salvação. O próximo texto está em Hebreus 9, verso 24, onde está escrito Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Esse termo, figura, significa correspondente a representação, antitipo. A palavra serve para chamar a atenção para a natureza tipológica do santuário terrestre em relação ao celestial. Podemos dizer que o santuário terrestre era um sistema de profecias corporificadas em rituais que prediziam um cumprimento antitípico futuro e para ele apontavam. Em Hebreus 8, verso 5, lemos que os sacerdotes do santuário na terra ministravam em figuras e sombras das coisas celestiais. Esse conceito de sombra indica uma projeção de verdades vagamente percebidas a partir da sólida realidade celestial. Esses três termos mostram que o santuário tinha como seu propósito primordial ser um recurso pedagógico para ensinar a verdade do céu por meio de símbolos e tipos que haveriam de se tornar mais claros na vida, obra, morte, ressurreição e ministério celestial de Jesus Cristo, o Messias verdadeiro e único salvador da humanidade e é a esse nosso sumo sacerdote, nosso senhor e salvador que oramos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo obrigado por tua graça, por teu amor e porque a tua palavra nos ensina verdades tão maravilhosas a respeito de quem tu és, a respeito do teu amor e de que o senhor fez tudo para a nossa salvação em Cristo Jesus. Pai, por amor dele pedimos que nos aceite, que nos perdoe, que nos transforme e que a cada dia nos encha das coisas do teu espírito e da tua palavra. Dá-nos tua graça para vivermos neste mundo, de forma a honrarmos e glorificarmos o teu nome e estarmos prontos para encontrar contigo quando o senhor voltar para nos buscar nas nuvens do céu. pedimos agradecidos e confiantes no teu amor e graça, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.